Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do Estúdio Digital da Boc News TV. 11 da manhã pontualmente, um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque, aqui no Estúdio Digital da Boc News TV. Segunda edição, estamos chegando com o programa de número 2, estreamos na última quarta-feira. Estamos decolando com este programa que sempre aconteceu no rádio e desde esta semana aqui na Boc News TV, Web TV, tendência mundial, estamos no Facebook, mas o Felipe Rei que está lá na produção cortando o programa, O Homem dos Bastidores, na sequência sobe também no canal de áudio do Boc News, né Felipe? Temos para você que quiser acompanhar somente o áudio no site do Boc News, lá no canal de áudio, você também pode ouvir e também no YouTube, vamos replicar o programa no YouTube em breve também. Mas você nos acompanha ao vivo na página do Boc News no Facebook, lembrando que assim que o programa terminar, fica a salva esta nossa live e você pode assistir depois, acompanhar os nossos debates no momento em que quiser, tá certo? Repito, sexta-feira, sextou como diz o nosso amigo que está aqui, eu já vou apresentar, hoje é um dia que está chuvoso aqui na Baixada Santista, a gente espera que para o início do Campeonato Estadual na próxima quarta-feira, o tempo dê aquela melhorada, principalmente para Santos e Red Bull Bragantino, quinta-feira que vem na Vila Belmiro, naquele horário infeliz de 7h15 da noite, né? O Santos parece que virou dono do horário das 7h15 da noite, espero que isso mude em breve. Muito bem, Felipe Reis está nos bastidores, junto com ele a Ana Caroline, ajudando aqui, né? Ali dividindo os botões eletrônicos, como a gente dizia antigamente no tempo do Rádio Alenha, fazendo acontecer esta edição do Esporte em Destaque, que recebe o jornalista Anderson Firmino, o homem do canal Só Esportes, também do portal Mais Santos. Anderson, obrigado pela presença, um grande abraço, seja bem-vindo à nova fase do Esporte em Destaque. Bom dia, Alex, bom dia a todos que acompanham o Esporte em Destaque aqui na Boca News TV, prazer. Obrigado pelo convite, né? Agora, nesse projeto de novo espaço aqui, com uma nova roupagem, prazer contar com a gente e não falar muito de futebol aí, está chegando a hora, né? Está acabando a abstinência aí, de falta do time principal. Copinha, ajuda, mas não é igual, né? Então, semana que vem que começa o Paulistão, vamos matar a saudade dele. Muito bem, os senhores já viram o nosso plano aberto, ao lado de Anderson Firmino, está aqui no modo Falcon, né? O Felipe não sabe quem foi o Falcon, né? Nunca teve um Falcon. Imagina a Barbie, só que de Barbie. Peraí! Não, 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 calma, calma, só vou explicar. O Falcon era um boneco do tamanho da Barbie, só que ele era um boneco de guerra, era um action figure, né? Ele tinha aviões, tanques e coisa e tal, era um brinquedo dos anos 80. Tinha um que rastejado, né? Isso, é o precursor dos comandos em ação, do G.I. Joe e tal, né? Então o Caio Rosilo veio neste modo, Falcon, nosso amigo radialista, digital influencer, narrador, tudo isso né Caio, bom dia, obrigado pela presença, blogueirinho, analista de desempenho e um cara que acompanha muito futebol feminino, tudo bem Caio, obrigado pela presença. Bom dia Alex, bom dia Anderson, bom dia a todos ligados na BocNews TV, sempre uma satisfação fazer parte aqui da bancada do Sporting Destaque, muita coisa para a gente falar, graças a Deus está acabando as férias do futebol masculino, também do feminino que esse ano volta mais cedo, em fevereiro já vai ter jogo, costumava começar em março, abril, alguns tempos atrás né, mas esse ano em fevereiro já começa, acho que dia 9, o Santos já enfrenta o Flamengo na primeira rodada do Brasileiro. E enfim, o Santos contratou a Cristiane para o feminino, no masculino ainda não apresentou grandes nomes, mas acho que os grandes reforços são os jogadores que aqui já estavam e permanecem né. Então vamos falar aí do Santos que deve pegar o Bragantino na quinta-feira e se prepara né, já vai causando aí um frenesi na sua torcida para a estreia do Paulista. A gente vai falar da chegada da Cristiane ao Santos, a volta da Cristiane é importante, eu mesmo fiquei em dúvida se o trabalho que ia ser desenvolvido pela diretoria com relação ao futebol feminino seria de um grande desmanche e vamos colocar quem tem aí para jogar né, porque ficou essa dúvida. Foi um grande desmanche e não houve uma clara comunicação do projeto do futebol feminino, mas felizmente pelas últimas ações estamos verificando que teremos aí um time forte para jogar essa temporada. Porém, o que é preciso ser dito agora nesse momento é que o Campeonato Paulista está chegando e a notícia de ontem é que o Soteu não vai poder estrear né, jogando essa competição. São cinco partidas fora, ele vai para o pré-olímpico, a gente esquece que ele é um jogador sub-23 ainda né, é uma prerrogativa da seleção tê-lo nesta competição. O Santos já tem lá o Yuri Alberto né, pela seleção brasileira, mas enfim, até a gente estava conversando aqui antes do programa. É um problema você treinar a pré-temporada inteira com aquele chamado ataque titular Marinho, Sache e Soteu, daí chegar a véspera da competição, ter que liberar o jogador ou vamos encarar mesmo como o laboratório? Dá chance para o Venuto, dá chance para o Taílson, quem sabe para o próprio Arthur Gomes que voltou e o Jesualdo não deixou que fosse liberado, manteve ele no grupo. Eu acho que o Alanzinho precisa ter uma observação maior nesse período, porque acho que foi um dos grandes destaques do Santos na Copinha. Você vê um moleque daquele tamanho magrinho, daquele jeito, driblando o adversário mais a lama, do jeito que ele fez no jogo contra a Ponte Preta, é sinal que ele tem força física, além da habilidade. Então acho que a gente precisa pensar seriamente e dar uma chance para esse menino. Mas enfim, eu quero que vocês falem sobre este desfoque do Soteu. Qual é a linha de pensamento? É essa que o entrosamento vai ser prejudicado ou vamos aproveitar a chance para dar espaço para outros atletas? Eu acho que é uma grande oportunidade também para o Jesualdo, para o time do Santos, mostrar que não há uma soteu do dependência. Já? Já, porque ele terminou o ano com a setinha para cima, como dizem os jogadores de videogame. Aliás, o senhor era defensor do PES, né? Ah, sim, sim. O senhor sabe que eu voltei a jogar PES esse ano. Tenho acompanhado o seu canal. Isso, jogamos na Vila Belmiro e coisa e tal. Normalmente eu perco para o produtor. Sim. O Soteu do mandou o Rodinei para o Inter, né? É. Pois é, pois é. Mas assim, o Soteu do terminou 2019 mais do que em alta, né? Então é um momento também, até para a chegada do Jesualdo, para ele sentir o elenco que ele tem nas mãos, né? Já que ele pediu para ver o elenco, né? Ele vai ter oportunidade de pôr em prática. Porque uma coisa é o jogador ser aquele leão de treino, né? Treina bem pra caramba, arrebenta, faz três gols no coletivo. Chega em campo, não corresponde. Então ele vai ter essa oportunidade de ver na prática quem pode ser o reserva do Soteu do. Quem pode ser aí, vai que numa dessas pinte algum jogador aí, dentre as opções que a gente falou, que consiga ter até um desempenho melhor. E aí o Soteu do que? Que se vire, né? Depois quando ele retornar da seleção para retomar a posição dele. É difícil, é difícil. Mas o Santos não pode ficar a merced de jogador, né? Ainda mais o Santos agora com, o Santos tem uma filosofia de se montar um elenco, né? Busca treinadores de fora que tem uma visão diferente do Ah, o treinador brasileiro é muito mais limitado com a questão do 11 titular do que o treinador europeu, né? Ainda mais o Jesualdo que vem do futebol português. Então, acredito que para o treinador sentir o elenco, ver que as peças, as opções têm como corresponder, vai ser muito... eu vejo como uma oportunidade. Não tem nada a lamentar nesse momento, não. Ô Anderson, em tese, o jogador que terminou o ano como reserva imediata das pontas era o Thaylson, né? Em tese seria ele. Só que assim, como a gente não vê treinamento, eles liberam. Até essa comissão técnica parece um pouco mais flexível, deixa a imprensa acompanhar um pouquinho mais. Mas, assim, em tese, como a gente não vê, não dá para saber se o Venuto, por exemplo, está treinando muito bem, se o Arthur Gomes... a informação do Arthur Gomes é que sim, né? Você faria essa sequência de deixar quem está aí desde o ano passado, o Thaylson ou o Venuto? Ou apostaria, talvez, numa mudança tática, que foi algo até dito pelo Gesualdo nos programas lá do Canal 11 em Portugal, antes de vir, porque ele fala muito da questão tática, e tem muito time na Europa voltando a jogar com dois atacantes. E como o Santos trouxe o Raniel, não sei se seria a oportunidade de testar Raniel e Sacha, talvez sem o Marinho, ou o Marinho é um pouco mais recuado, enfim... Você acha que não deve se mexer nessa questão da estrutura tática, ou valeria uma experiência? Não, acho que vale a experiência, sim. Acho que o Pato Paulista tem essa possibilidade de você testar peças novas, porque vão chegando jogadores a todo momento, vão chegar... Os fóruns que já estão aí, tem os que votaram empréstimo, tem o próprio Soteudo, que está com a seleção venezuelana, mas acho que o Pato Paulista dá essa oportunidade, até porque a gente sabe que no frigido dos alvos, o Santos salva uma catástrofe e vai estar lá na próxima fase, vai avançando o Pato Paulista, e o foco não é o Paulista, a gente sabe que é o Libertadores, a Copa do Brasil, a coisa vai mais adiante. Então, eu acho que use para poder testar essas peças, mudanças táticas que julguem necessárias, vamos tentar entender o Gesualdo e ele entender o elenco que ele tem em mãos, para poder fazer o time rodar no mínimo nível que estava no passado. Muito bem, deixa eu registrar aqui o Silas Andrade acompanhando a nossa live, bom dia e bom programa para vocês, obrigado viu Silas e o Edson Luiz Antônio também já estou aqui, muito bom dia, um abraço para o Jorge Corrêa também está nos acompanhando, muita gente na nossa live aqui no Boc News, pelo Facebook, assistindo a esta edição do Esporte em Destaque. A gente falou aqui do Soteudo, que em tese é o jogador que vai sair da equipe já para a estreia, mas nós vamos ter algumas outras mudanças obrigatórias para o jogo contra o Bragantino. Pelo que eu li até dos colegas de imprensa que fazem o trabalho de cobertura diária no CT Rei Pelé, existe a chance de começar a temporada como titular, o Pará na lateral direita, aliás a gente tem aí o Madson, Felipe, daqui a pouco para ouvir, que foi apresentado oficialmente ontem, e ele tem uma característica diferente, ele até disse isso na coletiva em algum momento, que ele é diferente do Vitor Ferraz, que ele é mais ofensivo, tanto é que fez cinco gols no Campeonato Brasileiro pelo Atlético Paranaense, então deve começar o Pará, o Felipe Jonathan, que é a opção natural para a lateral esquerda na ausência do Jorge, que não vai ficar, e na quarta zaga o Luan Pérez parece que ganhou a condição com o Luiz Felipe para jogar ao lado do Lucas Veríssimo. Aliás, eu estava brincando com a história do videogame, logo que o Gustavo Henrique começou a se arvorar para virar rubro negro, eu coloquei o Luan Pérez no meu time do videogame. Por ser um quarto zagueiro canhoto, por ter entrado bem ao longo da última temporada, acho que é até natural que seja assim. Agora, em relação à escalação do Pará, e isso o Jesualdo também falou lá atrás, ainda em Portugal, que às vezes você precisa ter um lateral um pouco mais defensivo, ele não joga com três zagueiros, só que você tem um volante que faz o papel do terceiro zagueiro, que pode ser o Alisson, ele deve começar como titular, pode ser o Jobson, tem um lateral que desce menos porque você tem um outro que é mais ofensivo, você acha que, de certa forma, isso não impacta no torcedor? Ah, não tem três zagueiros, mas você sempre vai ter um elemento que vai ficar ali para fazer a sobra. Pode ser o Alisson, pode ser o Pará, enfim. Essa defesa com o Everson, sem o Vanderlei, para começar o ano, é a que você escalaria, Caio? É, eu considero a melhor, talvez ali, o único senão, talvez ainda, seria a questão do Luan Pérez ou Luiz Felipe, eu gosto muito do futebol do Luiz Felipe, só tem a questão que o Luiz Felipe joga melhor pela direita do que pela esquerda. Ele teria que deslocar o Veríssimo para o outro lado. É, é verdade. Então, nesse caso aí, o Luan Pérez é melhor habituado com o setor esquerdo da defesa. Sobre a questão dos três zagueiros, a questão é o seguinte, hoje no futebol, principalmente os analistas táticos, os perfis de rede social que fazem mais análise tática dos jogos, hoje a gente tem uma questão que é o posição e função, né? Antigamente a gente olhava, ah, ó, o Veríssimo na lateral esquerda está escalando três zagueiros. Não, o Veríssimo vai fazer a função de lateral. A questão é se ele vai executar bem ou não vai executar bem. Eu acho um desperdício você colocar um zagueiro da qualidade do Lucas Veríssimo como lateral. Nesse caso. E o mesmo vale para o Luan Pérez. Luan Pérez, você tem no elenco jogadores que vão executar melhor a função do que o Luan Pérez pela esquerda e o Veríssimo pela direita, você não tem nem que pensar neles para executar essa função. Agora, o São Paoli, ele vinha muito nessa questão aí do equilíbrio. Então, ele acabava colocando um, deslocando um defensor, né? Um zagueiro ali para a direita, no caso do Lucas Veríssimo, né? Que fez a maior parte do campeonato nessa função. E a torcida acabou não curtindo muito a ideia. Por quê? Porque o Veríssimo não é um cara que apoia a subida do ataque. É um cara que, quando ia ao ataque, se livrava logo da bola. Quando os jogadores ali, o Marinho, o Carlos Sanches, começavam a tabelar, eles olhavam para trás, não viam o lateral subindo. Então, tem toda essa dificuldade. Com o parar, você já não vai ter isso. O parar já é um cara habituado com a função. É um cara da posição. Então, ele vai corresponder melhor. Então, eu vejo assim, o Jesualdo, ele acaba escolhendo parar porque ele representa esse equilíbrio. Ele cumpre melhor a função do que um zagueiro, entre aspas, um defensor, cumpriria. Bom, Anderson, até pela coletiva do Madson, todos os jogadores têm sido perguntados a respeito de testes em outras funções, em outras posições. E o Madson falou, olha, ele é ofensivo, ele faz o lado direito, mas está à disposição. Como o Jobson falou, como o Felipe Jonathan falou, pode jogar em outra posição. Eu até imagino que, por ser muito ofensivo, em algum momento, talvez o Jesualdo possa optar pelo Madson um pouco mais à frente. Aliás, para os místicos, fazer uma dupla ali pela direita, Madson e Pará, para lembrar o time de 2010, ter essa dupla em conjunto. E eu só estou falando isso porque eu queria, já que o Caio citou a questão do Sampaoli, a coletiva do Jobson foi muito interessante. No momento em que ele fala que o Jesualdo olha no olho do jogador, tem um trabalho psicológico, digamos assim, um pouco diferente do Sampaoli, e que ele jogaria, nós vamos jogar pelo treinador. É aquela coisa que, alguns anos atrás, a gente começou a se acostumar no futebol brasileiro, em que o atleta admira tanto o treinador, que ele joga por ele. O Tite talvez tenha sido, em um dado momento, o cara que mais transformou isso em realidade. Tanto é que ganhou o apelido lá de encantador de serpentes. E o Jesualdo parece que está encantando os jogadores. Você acha que estes depoimentos dos atletas, se colocando à disposição de jogar em outras posições, e essa admiração pelo treinador, isso pode ter um impacto importante nesse início de temporada? Certamente. Eu acho que ao passo que o Jesualdo está conhecendo o elenco, e o elenco conhecendo o treinador, essa interação, essa confiabilidade que, de parte a parte, que vai surgindo aí, o Santos só tem a ganhar com isso. Então, aposta-se nisso, nessa boa relação, o Santos só tem a ganhar. Boa relação? Até estou vendo uma notícia aqui, rapaz. Não tem nada a ver com a nossa pauta do momento. Até porque o Jesualdo sabe bem o que é o Santos, sabe o que representa, sabe a importância de treinar um clube do tamanho do Santos, então ele não vai querer fazer bobagem, não vai querer ser maior que o clube. Ele sabe que ele não é maior que o clube. Então, não sendo maior que o clube, tem que usar bem as peças para poder fazer a máquina andar. E me parece que dessa vez era um feedback honesto para o treinador, né? Exato. Prometeram mundos e fundos, explicaram a realidade. Vem cá, o presidente não gostou que falasse sobre isso na coletiva. Então não pode falar não. Não pode falar da parte econômica, da parte financeira. Por isso que eu digo, eu não vi nenhum problema na pergunta, porque foi um dos problemas com o São Paulo na outra oportunidade. Não custa nada, perguntar não ofende, como diria o ditado. Até uma chance para esclarecer, dirimir dúvidas, né? Acho que a transparência deve ser o princípio. Mas só a notícia que eu ia dar aqui, estou vendo aqui no portal UOU, Lucha tem parte do salário no Palmeiras penhorado por ação de Marcelinho Carioca. Está vendo por que o jogador e técnico tem que ser amigo? É. Para não dar ruim nessas coisas. Estou rindo, né, Felipe? Está achando graça, né? Legal a manchete aqui. Voxé, moleque chafado. Que coisa, hein? Ah, que ponto chegamos, como diria o outro. Mas enfim. Deixa eu mandar um abraço para o Tede Satori também na audiência, amiga. Um abraço. Obrigado, Tede. Mandando aqui uma participação na nossa live. Já que eu falei tanto do Madson, temos aí uma fala da coletiva. O Felipe está no ponto aí para a gente ouvir um trechinho do lateral direito, que foi desenvolvido na coletiva como é em campo também. reforçou o fato de ter uma característica diferente do Vitor Ferraz, de ser um jogador mais ofensivo. Já temos o Pará, que é mais defensivo. Você tem um outro lateral com uma outra característica. Enfim. Temos um trechinho aí. Podemos soltar? Vamos ouvir um pouquinho do Madson na coletiva, que foi nesta quinta-feira, lá no CT Repelé. Vamos acompanhar. E buscar o seu espaço já nesse início de temporada e diante de uma declaração como essa dele também. Boa tarde a todos. Creio que, nesse modo que ele falou, minhas características encaixam bem, porque eu sou um lateral que, primeiramente, eu procuro fazer uma linha defensiva muito forte, a linha de quatro, e vindo de trás, em transição, em velocidade. Esse é o meu futebol, é a minha principal característica. O professor Jesualdo vem implantando a metodologia de trabalho ao longo da pré-deporada, vem fazendo um pouco de cada setor, vem trabalhando a defesa, o meio-campo, o ataque, e os jogadores vêm assimilando muito bem. Ele ainda entrou em uma parte tática ainda muito específica, vem fazendo mais trabalhos que todos os jogadores possam estar rodando, possam estar tendo oportunidade. E, como eu falei, a gente vem, vai assimilando o que ele pede, o que ele quer. Esperamos poder absorver o mais rápido possível para, dentro de campo, estar desempenhando o melhor futebol e estar ajudando a equipe do Santos. Marcos, aqui no canto esquerdo, aqui no fundo, seja bem-vindo. Foram menos de 15 dias de pré-temporada até a próxima quinta-feira, podemos dizer assim, é o suficiente para que o Santos possa começar bem a temporada, na sua opinião, esse tempo de trabalho pré-temporada com um técnico novo, com um grupo novo, no seu caso? Queria que você falasse, então, dessa adaptação e da preparação do Santos, se dá para chegar 100% da estéreo. Logicamente que não é o tempo adequado, mas nós brasileiros aqui já estamos acostumados a estar nesse calendário, sempre são entre 15 e 20 dias para até estrear no estadual. Eu acho que o professor Jesualdo seja um pouco estranho, diferente, porque na Europa os treinadores têm mais tempo para fazer uma pré-temporada bem melhor montada, que é muito em cima, mas eu creio que ele vem fazendo um trabalho muito bom, vem tentando colocar em prática o seu jeito de jogar, a sua intensidade de jogo, os jogadores vêm demonstrando muito bem, vêm assimilando bem e juntamente com meus companheiros aí esperamos poder começar forte no campeonato polista, dentro da equipe do Red Bull, fazer uma boa estreia e começar muito bem, portanto a palavra do lateral direito, o Mattson, um dos dois reforços do Santos para a temporada, inclusive falando da questão do pouco período de treinamento de pré-temporada, mas enfim, não tem muita escapatória, é um problema que todo mundo enfrenta, eu acho que é muito pior quando você muda muito um elenco e quando você troca de treinador, felizmente pelo que deu a impressão que a gente tem por enquanto é que o Gesualdo tem dado continuidade ao estilo de trabalho do São Paulo, especialmente na questão da intensidade dos treinos, da organização tática, de jogar pressionando, de ter posse de bola e o elenco do Santos não mudou muito, o time titular não mudou muito, isso é claro que tem os jogadores que voltaram de empréstimo, alguns que vão ser reaproveitados, como eu já falei aqui do Arthur Gomes, e esses dois que chegaram agora, Caio, você acha suficiente nesse período, acha suficiente, acha relevante que esses testes sejam mantidos ou você também é daqueles que está preocupado com a quantidade de reforços, apenas dois por enquanto? Olha, perdão, a gente tem aí o caso do Cruzeiro, gastou o que não tinha, foi rebaixado, agora está em desespero, a gente sabe que a situação do Santos, economicamente falando, também não é das melhores, aliás, a maioria dos clubes brasileiros, salvo raras exceções aí, alguns até contando com a ajuda de investidores para fazer as suas contratações. Mas até o Palmeiras teve que tirar um pouco o pé do acelerador desse ano? Então, mas assim, como eu disse no meu destaque inicial, o melhor reforço do Santos nessa temporada é manter o elenco, quanto menos perder o elenco, é o melhor reforço. Eu estou muito mais curioso para ver como é que o Jesualdo vai lidar, como é que vai ser o modelo de jogo, não é modelo de jogo, não se restringe ao 4-3-3 ou 4-2-3-1, mas assim, vai querer manter a questão do amor pelo balão, a posse de bola a todo custo, aquela história toda? Eu ouvi ele dizer alguma coisa em termos de ter um time com mais transição. Exato. Mas ao mesmo tempo um pouco mais seguro atrás, sem aquelas coisas que o Santos fazia, vai para frente e toma 3, 4 gols, como aconteceu ano passado. Sim, então eu estou mais curioso nesse sentido do que propriamente na espera de reforços ou outro tipo de novidade que o Santos possa ter, para ver qual é a mudança, o que o pensamento do Jesualdo vai mudar na forma de jogar do Santos em relação ao ano passado. Essa é a minha maior curiosidade, é o que eu mais quero ver. E até pelo pouco tempo de treinamento, e eu acho que o Jesualdo é inteligente o suficiente para saber que um time que está ganhando não se mexe, nos primeiros momentos a gente ainda vai ver um time com uma característica mais à la Sampaoli. Então, já na sétima, oitava rodada do Paulista, estreia da Libertadores, eu acho que a gente já vai ter um time mais com a cara do Jesualdo. Ô Anderson, eu acho que o fato dos jogadores, por exemplo, você pega o Marinho, eu acho que a melhor fase da carreira do Marinho foi o final do ano passado, como foi a melhor fase do Giamotta no primeiro semestre. Aliás, o Giamotta tem treinado de lateral esquerdo. Então, os caras, quando eles já vêm com essa filosofia introjetada, é muito mais fácil. Se o Jesualdo pegasse o Santos do Jair Ventura, do Cuca, ele talvez tivesse muito mais dificuldade do que pegar o Santos do Sampaoli. Para a continuidade do trabalho é muito melhor. Agora, insistindo nessa coisa dos testes, nesses treinamentos dessa semana, eu aqui confesso que não tem os nomes, mas eu li, os colegas da imprensa apostando, que até jogador do B já subiu para ele observar. Um zagueiro e um meia, que ele chamou para observar. E o fato é, o Santos não tem como, se não tiver um investidor, não tem como pegar e gastar uma fortuna, investir milhões de... aí o torcedor tem que ter calma também. Hoje, a meta é enxugar gastos, diminuição de salários. Por isso, até que o Vanderlei goleiro está saindo, vai ter uma economia nesse sentido. Não dá para você pegar e cacifar uma mega contratação. Repito, a não ser que tenha um investidor que faça isso. E o trabalho do treinador, porque também eu acho muito cômodo, e isso eu critico no Sampaoli, como criticava algumas vezes no Luxemburgo. É muito cômodo o cara receber um caminhão de jogadores, os melhores do mundo, ou do Brasil, e ir lá sentar e comandar o time. É fácil, quer dizer, tem as suas dificuldades, como por exemplo, lidar com tantos jogadores com egos e coisa e tal. Mas a vida é muito mais fácil do que você prospectar atletas, você pegar, insistir com o cara, treinar e coisa e tal. Essa talvez seja a missão principal do Gesualdo nesse momento. Uma coisa interessante do Gesualdo é que, por exemplo, a equipe sub-23, um dos membros da comissão técnica do principal, do Gesualdo, está ali junto com o sub-23. Até por conta disso, dois jogadores já foram pensados para o time principal. Então, tem um entendimento de que o sub-23 ou o próprio sub-20, a interação maior com a base para poder facilitar essa transição. Realmente, você pega um trabalho, os jogadores já entendem que a intensidade faz parte do jogo, que tem que treinar bastante. Não tem mimimi, não vai ter chororô de fazer um treino mais intenso, uma coisa mais forte. Os jogadores já sabem que tem que ser assim. O futebol moderno exige isso. Então, o Gesualdo vai aprimorar isso, isso que a gente espera e torce. E as peças, se estão se dispondo a jogar pelo técnico, vão aproveitar essa disposição para poder fazer um Santos bem interessante para 2020. E é bom citar, sempre bom lembrar, principalmente para o torcedor mais jovem, um dos grandes times, times campeões na história do Santos, foram feitos com pouquíssimo investimento. O Santos indo pouco ao mercado, trazendo peças muito pontuais, ou nem isso. Em 2002, os amigos estão aqui. Tem peças, custo praticamente zero, e jogadores que ninguém dava nada. O Alberto em 2002 e o Basílio em 2004. Oportunidades de mercado. O Santos em 2004, o ano que você cita, no começo do ano, fez um pacotão lá, tinha Basílio, Mauro, outros nomes. Preto Casagrande. Preto Casagrande. Não é toda portada de mercado que dá certo também, isso já está comprovadíssimo. Claro, mas digo assim, e outra, o Santos sempre que teve dinheiro em mãos, ou se comprometeu para trazer uma grande contratação, gastou mal. Gastou mal com o Y, gastou mal com o Leandro Damião, tá aí o Cueva que não deixa mentir. O Leandro Donizete. O Brian Ruiz, a questão dele é mais salarial do que a transação. Mas digo assim, criou também uma questão financeira, e deve jogar pelo time B, né? Enfim. Então, o amigo torcedor, principalmente os mais novos, que não vou dizer desconhecem, mas que não sabem de alguns detalhes, né? Gastar não significa sucesso. É por isso que o torcedor está esperançoso com o trabalho desse William Thomas, ou William Thomas, Thomas, é. Porque assim, o Caio Henrique, lembra de janeiro do ano passado? Matéria na tribuna, o avô dele, Santista, em Praia Grande, o moleque está encostado no Atlético de Madrid, quer voltar. Avaliaram que não era possível. O Sampaoli, quem era da comissão técnica, quem era do departamento de futebol, o diretor, enfim, não trouxeram. Aí o moleque foi para o Fluminense e está indo para o Grêmio. Fez a temporada que fez. Aí até citaram, né? Quer dizer, é o tipo de oportunidade que você tem que verificar. O cara quer. Não é caro. Não vai custar muito. Pode ser, né? Uma boa oportunidade. O Arthur Gomes, eu tenho esperança que aconteça com ele o que aconteceu com o Wesley, no período em que ele esteve no Atlético Paranaense, e depois voltou para o Santos jogando tão bem como jogou. Sobre o Wesley, você vai lembrar que quando ele surgiu em 2008, ele surgiu como um ponta, né? Um, entre aspas, novo Robinho, né? Porque ele vestia sete, fazia dupla com o Kleber Pereira na frente. Ele vai para o Atlético e vira um meia, meia defensivo. E aqui no Santos virou segundo volante. Virou segundo volante junto com a Arouca. Então, às vezes, né, um olhar de um treinador que vê, opa, esse menino não vai servir para essa posição. Pode ajudar muito, né? E o Jesualdo traz uma outra visão, né? Como o Sampaoli também trouxe, né? O Sacha estava praticamente dispensado no ano passado. O próprio Gustavo Henrique disse que ele não fazia parte dos planos no começo, né? É, essa questão do Gustavo Henrique não fazer parte dos planos pode ter a ver com o contrato já perto de encerrar e não haver sinal de renovação. E também não buzinando no ouvido. É, não, não, digo assim, começa o ano, olha, o jogador, o técnico dá uma consultada na diretoria e fala, posso usar ou não? Esse daí está com o contrato assim assado, pode nos comprometer lá na frente. Mas o Sampaoli viu a necessidade, utilizou ele, enfim. Muito bem, senhor. Eu preciso ir para o intervalo. Deixa eu agradecer de novo aqui o Silas Andrade, que está dizendo aqui, melhorou as imagens e o estúdio. Câmera 1, câmera 2, câmera 3, evolução, congratulações. Na verdade, Silas, essa configuração aqui, né? Nosso corte de câmera, ele está desde o projeto inicial na quarta-feira, né? Porque quando a gente estava no rádio com este programa, normalmente as rádios têm uma câmera, que é uma webcam, né? Que é uma live, né? A gente chama de live. Algumas outras rádios têm evoluído para ter um corte de câmera com 2, 2, 3 câmeras. Aqui o nosso conceito é de web TV, então já é um projeto bem nascido. Esse aqui da Boc News TV, do estúdio digital. Aliás, né? Para os próximos programas, vão contratar modelos e a gente só vai ficar dublando, né? Do lado de fora, né? Vai ficar mais agradável de ver o programa. Mas tudo bem. A gente compensa com a simpatia, como diria o outro, né? Já viu aquela piada, Felipe? Só vai olhar tão simpático, mas vai estar chamando o sujeito de feio. Não vai falar isso para uma moça que vai ficar feio para você. E tem uma pergunta aqui do Fábio Ferreira, que eu vou deixar até como um teaser para o próximo bloco. Um gancho. Ele diz aqui, bom dia, Alex. Parabéns pelo novo programa. Será que o Retrofit sai este ano? Quem será? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Perdoarei o Pérez se ele fizer o Retrofit. Mesmo que ele não seja campeão, se ele der aquele tapa monstro na vila, aquela coisa maravilhosa. Eu vou perdoar o fato do Pérez ter falado tantas bobagens ao longo da administração dele. Ter feito contratações tenebrosas e coisas do gênero. E de nunca ter ido muito com a minha cara. Mas não tem problema, eu também não estou preocupado em ser simpático. Mas eu vou bater palmas para o Pérez se sair o Retrofit. Desde que seja um Retrofit nos padrões do clube. Que não vão comprometer, que a obra não vai comprometer o futuro do Santos Futebol Clube. 11h33, já vou falar sobre isso. Vamos para o intervalo aí, Felipe? Muito bem, vamos ao break. Voltamos em um minuto. Até já. Tchau. 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 Muito bem. Tchau. 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 Mas enfim, coisas de contrato O Mauro Vergueiro Com a gente também na live aqui Não deveria liberar o Soteudo No fim do ano o Santos precisava de pontos E ele foi convocado Mauro, se é data FIFA Não tem jeito, tem que liberar O pré-olímpico Acho que os clubes não são obrigados a liberar Mas, naquela política De boa vizinhança O jogador pode ter pedido Aí deixar o cara Aqui de má vontade De tromba, aí ele não joga Então o cara pediu pra jogar Defender a seleção dele Aí se for pra Olimpíada Se classificar a Venezuela Aí você vai perder o jogador por mais tempo E ele A geração do Soteudo na Venezuela É tida como uma das melhores da história Do futebol venezuelano Que foi, acho que, vice-campeão do mundo Sub-17 Perdeu pra Inglaterra na final Exatamente Aliás, quem vai ficar no lugar do Dudamel na Venezuela É, outra incógnita Eu acho que até por isso Até pra mostrar trabalho Pro novo técnico O Soteudo Porque o Soteudo e o Dudamel Nos últimos tempos Meio que não se bicavam Esse é o Juan Guaidó, né? Porque ele Tá meio desocupado No momento, né? Mas será que o Porque o Dudamel Foi um dos nomes Citados pra jogar Pra treinar o Santos, né? Será que foi um empecilho? Agora que você falou isso Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha O Soteudo só foi pra Copa América Porque houve um corte, né? E o Soteudo Me parece que tem um outro jogador O Josef Martínez Que é Esse que joga na Major League Soccer Isso Esse não é convocado também Tá bem rompido Ou estava, né? Agora vai mudar o técnico A gente não sabe como é que fica a situação Mas enfim O Soteudo O Santos tem hoje Novo Venezuelano Um dos seus principais Se não o principal ativo Então você tem que De uma certa forma Limar esse jogador E o Soteudo São jogadores que Num primeiro momento Se o Santos vender Pode fazer um bom dinheiro É No mercado internacional, né? Sim E esse ano Começam as eliminatórias Da Copa também Então vão ser muitos jogos Sem É pelo menos as eliminatórias, né? Eu ia falar pelo menos São data FIFA Mas no Brasil é aquele negócio Não tem jogo em data FIFA Mas tem um dia depois É Que não resolve a vida Não resolve nada De ninguém Não tem muita escapatória Bom Eu tinha deixado um teaser No bloco anterior A respeito da história Do Retrofit É Eu Desde o começo Mesmo quando era o homem Do Bitcoin lá O Diomédio Diomédio, né? Eu já nem sigo mais ele No Instagram Ele ficou enrolando Não gostei Não é mais meu amigo Não é mais meu amigo Não brinco mais É Aí a gente Eu conversei com o Arthur Catiborian O arquiteto, né? No primeiro momento Aquela quantidade Aquela Aquele público De 18.050 Desagradou Porque foi com este Com esta capacidade Que foi apresentado O projeto Na Vila Belmiro E aí foi feito lá Uma adequação Quando eu entrevistei O Catiborian Ele já falou Em 20.500 Ou seja Já subiu um pouquinho Agora a gente Está tendo a obra Da mudança Do 17 Que é para colocar lá A torcida adversária Em pé Ou sentada Na no cimento Vão tirar as cadeiras Vai ampliar A capacidade ali E também Atrás do gol Porque você não vai ter Mais aquela divisória Infeliz Que aquilo ocupa Espaço mesmo, né? Então a Vila Deve estar ganhando Aí nesse momento Uns mil lugares É salta para 18 mil É O duro é colocar 18 mil ali, né? Porque tem a história Das cadeiras Que sempre é um complicador E aí nos últimos dias Não é nenhuma novidade Porque o ano passado Já foi falado sobre isso Que a W Torre Apesar de dizerem aí Que o Walter Torre Não está bem de saúde E coisa e tal Mas tem toda a empresa Tem a família Enfim Que a W Torre Poderia Encampar A Vila Belmiro Como fez com o Allianz Parque Do Palmeiras Enfim A questão é O Pérez O presidente do Santos Disse numa entrevista Acho que foi Para a TV Santa Cecília Não me lembro bem Ou se foi Para algum dos sites Ele esteve no Esporte por Esporte Foi gravado com ele Bom Que esse contrato Seria de exploração Por 35 anos Que a W Torre Iria explorar Com a realização De shows Eu ouvi um papo De que internamente Na W Torre Eles consideram Realização de shows Na Vila Belmiro Um negócio Pouco atrativo Porque tem muito próximo O Allianz Parque Você tem a capital paulista Que tem um fluxo De gente muito maior E que em tese Shows na Vila Seriam em dezembro Janeiro Um período Que você tem mais gente Aqui O turista Evidentemente Um grande festival De verão Talvez O que certamente Comprometeria O início da temporada Do clube Jogando em casa E talvez No meio do ano E que shows Durante uma temporada Por exemplo Um show internacional Não sei se seria possível Eu não vejo Por exemplo Sei lá Um show da Beyoncé Na Vila Belmiro Eu gostaria muito De um show do Iron Maiden Na Vila Belmiro Também Um show do Iron Maiden Do ACDC Na Vila Belmiro Seria bem legal Mas acho que não vai Eu pensava nisso Quando ele apresentou O projeto Na Vila Belmiro Lá para o Conselho A gente estava Acompanhando também Ele falava Da possibilidade sim Ele pensava sim Em shows A ideia A possibilidade A questão é o tamanho Do show Exatamente O apelo do show Se você trouxer Atrações nacionais Num final de semana Como nós Vocês não eram Nascidos Vocês eram criancinhas Mas teve show Do Menudo Na Vila Belmiro Teve show Da Xuxa Aquela coisa Tem uma geração Nas costas do pai Em 2010 Acho que é o último show Que a Vila Belmiro Recebeu Porque houve uma troca De gramado O show do Luan Santana Encheu Meteora do Peixão Foi o título Dos preços populares Esse tipo de show Talvez pudesse acontecer Mas enfim A configuração Do negócio Se o Santos E a W Torre Se acertarem Tudo bem Se o contrato Não lesar O futuro do clube Financeiramente Se o Santos Não tiver que colocar Um centavo Eu ouço muita gente Dizer assim Não Pra que reformar a Vila 20 mil Não sei o que Eu tenho lido As pessoas falarem Em 25 Pra dar 25 mil A prefeitura Tem que entrar De outra história De outra forma Na conversa Você tem que Entrar no espaço aéreo Já mais do que Já tá Porque quando você fala Entrar no espaço aéreo Entenda Você anda na arquibancada Na calçada No entorno da Vila Belmiro Se você olhar pra cima A arquibancada Tá por cima de você Isso já é uma invasão Do espaço aéreo Entendeu Se você invadir mais Você tá invadindo Além da calçada Ainda um pouco mais O espaço aéreo É óbvio Que eu tenho certeza absoluta Que não vai extinguir Uma espécie de ave No impacto ambiental Não vai acontecer nada disso Então tem que ter Uma amarração política Pra que isso seja resolvido Eu acho que se chegar Em 25 mil No momento em que se fala Que o Pacaembu reformado Vai caber 26 Eu acho que tá De ótimo tamanho Fazer com que a torcida Vá ao estádio É outra história Porque a gente tem O mesmo problema Quando joga no Pacaembu Um estádio pra 38 mil pessoas E que a gente teve O Santos jogando pra 12 mil Eventualmente nessa temporada Enfim Eu sou favorável A essa história do retrofit E se não acontecer Caio Rocilo Você tem a formação Que é um plano B É isso? É, me parece Eu acho que foi o Roberto Sueriro Quem postou Que a diretoria Também trabalha Na questão de derrubar Onde hoje É o setor Que ficam ali As torcidas organizadas E fazer de recurso próprio Chegando aí A capacidade No estudo Que eles realizaram Perto de 20 mil pessoas Daria uns 19 Hoje tem os 18 Com a mudança Que tá sendo feita Vai pra 18 E aí pode ir a 20 Mas a PM Tem que liberar também É, a gente fala 20 Mas aí poxa Tem uma torcida adversária E tal Aí recua um pouquinho Recua um pouco pra lá E tal Não cabe 17 Mas lá no cantinho Acho que não vai ter Estão colocando uma divisória ali De acrílico Sim, não Mas é que pra não Ficarem jogando coisas Essas coisas Pra botar uma rede Que nem tem lá No estádio do Palmeiras Meu Deus do céu Mas enfim Nunca é Nem quando Só a torcida do Santos Que lota Chega na capacidade máxima Então Por questões de segurança E tal Mas o estádio No AVCB Que é o documento Do corpo de bombeiros Chegaria aí Bem próximo Dos 20 mil lugares A gente pensou que legal Se tivesse aquele paredão Tipo o Borussia Dortmund A muralha amarela A muralha alvinegra Isso é sensacional No Liverpool Também tem a COP Onde ficam as bandeiras Nossa É maravilhoso Enfim Vamos aguardar aí Dizem que este mês Já se O Santos e a WTorre Já deve Dizem que está a reunião Da WTorre dia 22 Na véspera Da abertura do campeonato Vamos lembrar também O seguinte Quando o presidente Jair Bolsonaro Esteve no Santos e São Paulo Foi quando nós tivemos Acesso pela Primeira vez A maquete do retrofit Eu não sei se Essa questão Da ocupação Da área Se o governo federal Acho que não Acho que ali é só Prefeitura mesmo Mas enfim Tentou-se criar Uma comoção ali Porque a aprovação Do presidente Pode mudar a cabeça De algumas pessoas Etc e tal Isso ficou muito claro Só se politicamente O presidente Tiveram uma interferência Em relação As pessoas Que por qualquer motivo Seriam contra O retrofit Por não torcerem Para o Santos Porque não é todo mundo Que está na administração Pública da cidade Que torce para o Santos São todos os vereadores Que torcem para o Santos Aquele pedaço O que torcem para o Santos Que torcem para o Santos E o Santos Que torcem para o Santos Você imagina Você não pode fazer isso Sábado de manhã Pelo amor de Deus Pode ligar O VAP É ligar o VAP Então você pode imaginar O transtorno O prédio atrás do meu O zelador carrega Aquela caçamba do lixo Todo dia Faz aquele barulho Da rodinha ali Rapaz Eu vou te contar Mas é vida em cidade grande Nossos do ofício Quem não quiser Ouvir barulho Vá lá para o meio Do interior Lá no mato Lá não tem nem internet O cara vai ficar lá No amor Muito bem senhores 11h48 Aqui se o meu estiver certo Está certo 11h48 Eu vou daqui a pouco Dar uma passada na copinha E o Anderson Firmino Vai destacar também A Copa Mickey Afinal de contas Tem Palmeiras e Corinthians Em campo esta noite Será que eles vão ganhar A troféu do Stormtrooper Será que o Palpatine Vai entregar Ou o Thanos Vai entregar o troféu Vai lá para o cantando Baby Yoda Alguma coisa do gênero Mas eu prometi Falar das sereias O Caio Se tem um cara Que acompanha E tem propriedade Para falar do futebol feminino É o embaixador Do futebol feminino É Caio Rossino Você imaginava Esse movimento agora Como a gente falou Bem no comecinho do programa Ficamos um pouco preocupados O que será Do futuro das sereias Eu por exemplo Era fã incondicional Da Glaucia Lamento Profundamente Que ela tenha deixado Aliás Ela foi a única do Santos Premiada no final do ano Sim Estava na seleção do Brasileiro Então Eu a vi no jogo Contra a portuguesa De Desportes Na Vila Aliás O único jogo Que as sereias da Vila Jogaram na Vila E assim Eu fiquei encantado Eu fiquei encantado E eu fiquei encantado Com a atuação dela Porque você percebe O grande jogador A grande jogadora É a que antevê a jogada Sim E ela antevê demais O jogo Você percebe Que ela pensava Muito na frente Das outras Eu lamento Que ela tenha saído Mas por outro lado Temos a Cristiane Voltando e outras Não é isso? Os sereias virão fortes No ano que vem Exatamente Pelo que o O Alessandro Rodrigues Postou ontem O Alessandro Rodrigues É o gerente Do Futebol Feminino do Santos Pelo que ele postou ontem No Instagram dele Serão 15 contratações Além de algumas Jogadoras da base Que serão alçadas Ao time Digamos assim Profissional Porque O Santos é um dos poucos Clubes aí Que tem a carteira assinada Tem o contrato profissional Para as suas atletas A Ferroviária já tinha Também O Corinthians Também está aderindo A essa situação Mas assim O Santos perdeu Na minha opinião O Santos dispensou 17 atletas Mas perdeu Duas jogadoras A Glaucia E perdeu também A Angelina A Angelina é a capitã Da seleção sub-20 Tida como uma das maiores Promessas do futebol Feminino brasileiro Quando o Santos Abre mão de talentos Como Glaucia e Angelina O que o torcedor Que acompanha Pensa Aliás Não só Por esses dois Essas duas saídas Mas Quando se dispensam 17 atletas Como foi E junto da barca Essas duas O que pensa? Que não vai investir na área Foi o clube que mais dispensou Jogadoras Exatamente Que não vai investir na área Ou que algo vai acontecer De muito Ou algo está acontecendo De muito estranho E o silêncio Algo de errado Não está certo Exatamente E o silêncio Abre espaço Para muitas suposições Para muitas relações E tudo mais Corre que o Santos Agiu em silêncio Mas agiu no mercado E vai recompondo O time Com peças de boa qualidade A Cristiane Ontem acabou sendo anunciada Acho que a imprensa Acabou flagrando A chegada dela No CT Repelé Eu vou dar uma sugestão Para o diretor Ler Dá um pulinho em Manaus Assim Que eu acho que a coisa Não anda muito bem lá E tem muita jogadora boa Lá do Pois é O Iranduba Não está em boa situação Financeira E o Santos Se aproveitou Nessa situação O Santos se aproveitou De uma questão da Marinha Com o Flamengo Exatamente Boas jogadoras Do time do Flamengo Chegando também Caso da Fê Palermo Bia Menezes A Larissa Atacante Enfim Muita gente boa Vindo do Flamengo E tem também jogadoras Que já passaram pelo Santos Além da Cristiane E retornando Caso da Brenna Caso da Eriquinha Caso da Taizinha Que é jogadora Que estava lá Na Coreia do Sul Jogando muita bola Fazia dupla Com a Bia Zanerato Então o Santos vai montando Um elenco Muito interessante Para a temporada 2020 No time da Sereas da Vila É para ficar de olho Na minha opinião Até com a chegada Da Cristiane É um time Que deve ter um resultado Melhor do que na temporada passada Quando trouxe a Andressinha Também Trouxe a Andressinha Dizem que estava de olho Na Cristiane Mas o clube emitiu Uma nota negando Enfim É um ano Em que o futebol feminino Perdoe a ignorância Quem vai ser o treinador É o Guilherme É o Guilherme A nossa live Para o Marcelo Marçal Bom dia a todos Da mesa Um abraço A minha esposa Luciana Um abraço para você Marçal E também para a Luciana Nossa companheira Natacha Guerris Jornalista Oi amigos Grande Alex Caio Anderson Concordo totalmente com vocês Fico muito triste De ver a falta De investimento No Santos Como uma marca Turística da cidade A gente fala isso Há anos Mas aparentemente É mais fácil Jogar para baixo do tapete Abraço a todos Pois é Eu vou lembrar aqui Só um fato Quando do centenário do Santos Você lembra daquele dia O dia do aniversário do Santos O jogo de cento e poucas crianças Então Mas o que foi a cidade Naquele dia Porque foi feito um movimento A gente teve show Do Chitãozinho chorou lá na praia Sim, mas na rua Na praia Na praça das bandeiras As camisas do Santos A bandeira na praia Aquele símbolo Que foi feito Na areia da praia Quer dizer Por que que isso Precisou acontecer No aniversário do Clube De cem anos Até papai do céu Ajudou Por que que todo 14 de abril Não pode ter alguma Coisa do gênero Ou pelo menos Se for dia de semana Se não pode ser No final de semana Seguinte a isso Por que que o Santos Tem que jogar Os caras vão dizer Que eu sou bairrista Tem que jogar No dia do aniversário Do clube No Pacaembu Pode jogar Todos os jogos Possíveis no Pacaembu Mas o dia do aniversário Do Santos Tem que ser aqui Em conjunto Com uma grande Programação Que a cidade abrace Porque eu sempre falo Qualquer pessoa Em Santos Que jogue Literalmente Contra o Santos É pouco inteligente Porque se tem Uma entidade Que leva o nome Da cidade Para o mundo inteiro Sem dúvida É o Santos Futebol Clube Você não sendo Santista Você pode ser Vascaíno Você pode ser Corintiano Você pode ser Palmeirense Você pode ser Flamengo Você pode ser Qualquer coisa Mas deixar De entender A importância Do clube Para a cidade É uma tremenda Burrice Então por que Não se repete Esse tipo de coisa Por que Você não coloca No calendário Turístico Da cidade Ou o aniversário Do Santos Como um grande Evento Com show Com orquestra Com o comércio Decorado Com o jogo É tão simples Fazer Basta querer Basta colocar o clube A prefeitura Todo mundo junto Birou Não sei mais quem E promover Algo do gênero Se naquele dia A gente conseguiu Ter a movimentação Das pessoas Como nós tivemos Por que Que não transformar Isso em algo Rotineiro Enfim Não sei Talvez porque Na classe Eu sou muito Exagerado Eu fico até chateado Viu Alex Quando o Santos Faz aniversário Não porque o Santos Faz aniversário Mas fico chateado Com o que o clube Vem apresentando Nos seus aniversários São eventos Para poucas pessoas No Memorial das Conquistas Sei lá Coloca uma coroa de flor Lá no Urbano Caldeira Bolinho Com a forma do Santos Com o símbolo do Santos Tudo troncho O famoso Fazer o bolinho Na barraca de praia Que tem agora Enfim O negócio Eu fico Eu acho que assim A marca Santos Por tudo que representa Essa semana Acho que teve um jornal Na Espanha Que elegeu o Santos Como o clube Fizeram uma enquete lá O time mais conhecido Do Brasil Você viu a foto Que revelaram Do Bleach Report Formadores Sim Aquilo dá até vontade de chorar Pelé Neymar E Robinho Só erraram a camisa do Robinho Que deviam ter colocado Do Bombril De 2002 Sim Mas O negócio maravilhoso Aí tu vai vendo Do Barcelona É o Messi Iniesta Eu não sei mais quem A que mais chegou perto Que eu achei Foi do Sporting Que era o Cristiano Ronaldo Figo E o Nani Eu acho Sim Mas enfim E a gente não aproveita isso Então a marca tem um potencial enorme E falta saber explorar mais O estranho é que o Odiro Cunha Que é uma das pessoas responsáveis Por cuidar da história E tão bem remunerado que é Estava presente na comissão Que fez o dia do centenário em 2012 Poderia tornar a implantar tudo isso Trazer grande espetáculo Para o torcedor santista Pelo menos Na semana ali Que o Santos faz aniversário É complicado Eu tenho que pedir Para o Anderson Dar uma geral na Copinha E também nos jogos da Copa Mickey Mas o Silas Andrade Diz aqui Todo fim de semana Pode ser uma festa Para todos os moradores de Santos No turismo Hospedagem Gastronomia Da cidade ganham muito Empregos vários O Edson Luiz Antônio Também diz aqui Olha A confusão que a TV fez Nos jogos do Santos Na Copinha E a ausência dele Na TV aberta Quase que total Nos jogos do Paulistão E Libertadores Virei um defensor De que os clubes Possam transmitir seus jogos Através de seus canais Na internet O Edson Mas aí foi aquilo Que a gente falou Tem que ter a concordância Do outro lado Tem que haver a concordância Do outro lado E essa redução Dos jogos na TV aberta É para obrigar O torcedor A comprar o pacote Do Pay Per View Eu acho muito caro O pacote Do Pay Per View Eu acho que deveria Ser dada a opção Do torcedor Comprar só os jogos Do time dele Porque com todo respeito Na hora que você compra O pacote que vem Série A mais série B Eu não estou muito Interessado em assistir Cuiabá e Náutico Com todo respeito Ao meu amigo Geraldo Tenório Júnior Que é torcedor do Náutico Não me interessa Eu quero ver os jogos Do meu time Entendeu? E ponto final Aí você faz um pacote Mais barato O Passat já identificou Que o Pay Per View Tem uma queda De assinantes Durante o período Estadual O pessoal volta A assinar Quando começa o brasileiro Então força Colocando todo mundo No Pay Per View Ou então coloca Um valor para o estadual Que é menos importante Do que o brasileiro E outra coisa Muitas TVs Por assinatura Elas obrigam Que você tenha Determinado o pacote Para aí sim Poder assinar O campeonato É um negócio O que é É a faca no pescoço Do cidadão Muito bem Anderson Vamos lá Copinha hoje 7h15 da noite Botafogo e Inter Corinthians e Atlético Paranaense 9h6 Amanhã sábado 5h da tarde Vasco e Grêmio São Paulo e Oeste 9h30 da noite Em Barueri A gente já conversava Mais cedo sobre isso Inclusive no Entrelinhas Na Santos FM Que passa aqui em reprise No Boc News Às 2h da tarde Será que a Federação Paulista De Futebol Pensou Que nós podemos ter No dia do aniversário De São Paulo No Pacaembu Um Corinthians e São Paulo Ou Internacional e Grêmio Por exemplo No caso de Corinthians e São Paulo Quem vai ser o mandante Porque não pode ter Duas torcidas E no caso de Inter e Grêmio Que não são da cidade Mas você pode ter Além dos torcedores Do Inter e Grêmio Que moram em São Paulo Vai saber Se os caras não vão vir de lá Para assistir Já pensou Uma final da Copinha Inter e Grêmio Como é que vai ser A questão da segurança Eu estou falando isso Porque eu não gostei nada Da organização da Copinha E aí? Com certeza O pessoal da Federação Paulista Não deve ter Pensado a respeito disso A Copinha É tão grande E tão maltratada Porque são estádios Em más condições Seve estádio que Caiu o laudo Durante o campeonato É complicado Entendeu? Dentro de campo Até os times Estão fazendo um bom papel Tem jogos interessantes Corinthians, São Paulo O Santos Enquanto esteve lá Caiu dos pênaltis Mas fez uma boa Primeira fase A Copinha é interessante Mas é muito mal cuidada É muito maltratada Infelizmente E a Copa Mica E o Anderson Firmino? Os jogos são hoje É isso? Isso É Corinthians e Atlético Palmeiras e... E o New York O Palmeiras ser campeão O Corinthians tem que empatar Ou perder E ele ganhar É isso E eles não se enfrentam Entendeu? A graça do negócio Imagina o torcedor Que demora 10 anos Para ver o clube jogar lá Um clássico lá em Miami É, não tem Não vai ter Exatamente É bom presságio Ganhar a Copa Mica? O Flamengo ganhou no passado O pessoal ficou tirando sarro Ganhar a Copa Mica E não sei o que E depois Ganhou do Ajax Aí depois teve uma temporada O Flamengo Que destacou isso Quando a Jets É Estava na Champions Está vendo esse time aí Ganhou o dele Pois é Entrou lá Não virou triplo esse coroa Não virou Jogou de igual para igual Estadual Estadual Brasileiro Libertadores E Copa Mica É o quadra de asas Como diriam outros Deixa eu mandar um abraço Aqui para o Dirceu Arruda Também Meus parabéns pelo trabalho Sempre que possível Eu acompanho vocês Deixa eu apertar o ver mais Aqui Senão não dá Meus sinceros agradecimentos Por nos presentear Com notícias Do nosso Santos Futebol Clube Sempre com comentários Lúcidos e construtivos Um grande abraço A todos Direto de Barbacene Em Minas Gerais Na audiência Obrigado Dirceu Acompanho sempre aqui O Esporte em Destaque Na Boc News TV Fizemos todo um planejamento Felipe Durante meses Para colocar este programa No ar aqui Claro que ainda A gente tem que acertar Uma coisinha ou outra Faz parte de um projeto novo Mas a gente tem Uma repercussão Muito positiva Neste primeiro programa Que foi quarta-feira Neste também Agradecendo a audiência De todos E o espaço É exatamente para isso A gente vai falar também Muito do automobilismo Aqui com o Tony Vasconcelos A Portuguesa Santista Terá espaço também Bastante aqui E amplos debates Este ano tem Olimpíada Vai ficar acordado Caio Rossino De madrugada Para ver os jogos Tóquio Eu acho que tem que ser Um evento muito importante Valeu medalha de ouro Assiste os 100 metros rasos E 10 segundos depois Você volta a dormir Exatamente Olha só que beleza Muito bem senhores Meio dia e dois Tenho que fechar Esta edição do Esporte em Destaque Caio Rossino Muito obrigado pela presença Um grande abraço Sinta-se convidado Vou mandar para vocês Os deliciosos queijos E biscoitos artesanais Aí sim Que nós produzimos aqui em Minas Gerais Eu vou ser obrigado a deixar aqui os queijos aqui na nossa bancada central Campetiscando Campetiscando durante o programa Viu Alex? Só para, desculpa interromper Mas o nosso grande amigo Wander Gonçalves está fazendo aniversário O Wander que acompanha a base com poucos Sim, é verdade Está sempre no CT Rei Pelé Sempre no CT Meninos da Vila Aliás, hoje tem jogo do Sub-17 Lá da Copa Santiago Acho que tem É, né Só espero que o narrador da TV lá Da TV Alenha lá Que está transmitindo Não seja tonto de chamar o Santos de Sardinha de novo E não vem dizer depois que não sabia Ah Ah, não sabe O mundo é globalizado Ele não sabe que o cara Tadinho, tadinho Porque ainda bem que eu não ouvi na hora Porque senão O Ademir Quintino ficou pistola Ih, o Ademir é um gentleman O cara pediu desculpa Ele aceitou depois numa boa e tal Mas pelo amor de Deus, né Falar que não sabe, tem a dor Aí não, né Aí não Anderson, um abraço Muito obrigado O senhor estará aqui com a gente quinzenalmente Às sextas-feiras Está na escala aqui Valeu Anderson, obrigado Um abraço Um abraço a você, ao Caio Sextou, né Sextou Todo mundo que acompanhou o Esporte Destaque Prazer Parabéns pelo programa Por essa nova casa Parabéns à direção do Bocanil Da Infocomunicação É um espaço muito bacana Muito profissional E estamos aí A cada 15 dias Vamos participar aqui do Esporte Destaque Também Um abraço a todos A você E a todo mundo que acompanhou Aí na nossa WebTV Um abraço a todos Muito bem O Anderson que é multimídia, né Anderson Firmino Que está no canal Só Esportes Tem também o trabalho No Portal Mais Santos Por isso que a gente Vai sequestrar o Anderson Quinzenalmente Pra participar Com a gente aqui também No programa Ô Felipe, me segura Aí o minuto que eu tenho Mais mensagens aqui Pra registrar bem no finalzinho Do programa O Eduardo Scotton Diz Se eu me passa O contato Pra falarmos sobre os produtos Tenho interesse Fazendo networking Aqui no meio do programa O cara ofereceu o queijo O outro vai comprar Ó só O Eduardo Scotton Obrigado E parabéns a todos Pelo programa Um abraço Olha se os patrocinadores Ou prováveis patrocinadores Estiverem vendo Sucesso A gente já está fazendo O networking Fazendo acontecer Muito bem Senhores, meio-dia e cinco Está na hora de terminar O programa de hoje Agradecendo a todos Pela audiência Agradecendo ao nosso Diretor-geral Técnico Administrativo Não Mas a parte tecnológica O Felipe Reia Ana Carolina Também lá No nosso switcher Fazendo com que Esta edição Do Esporte em Destaque A gente está fechando O programa de hoje Voltamos na segunda-feira A partir das 11 horas da manhã Um grande abraço a todos Um bom final de semana Até lá Tchau pessoal Você acabou de ouvir Esporte em Destaque Direto do Estúdio Digital Da Boc News TV